E salve galera do clube, beleza? Continuamos aqui em live, acabamos de fazer a análise do trailer de Terror em Street Fighter 6 e agora vamos analisar, junto com o chat, o trailer da Kunuichi preferida dos jogadores de Fight Games, né? A Mai Shiranui, a gente também vai dar uma analisada no trailer de lançamento de pré-venda Lançamento de pré-venda? É assim que fala? Do Fatal Fury City of the Wolves, beleza? Porque tem uma coisinha que tá me incomodando muito, que eu tenho que comentar com vocês, que tem lá também Beleza? Então você já sabe como é o esquema, a casa é sua, não repara na bagunça, deixa o like que você fortalece, é demais o nosso trabalho E vamos para o vídeo Começando então pelo trailer da Mai Já começa com a musiquinha, temos várias versões aqui da roupa da Mai E voilá, ela aparece com uma roupa completamente nova, fazendo charminho, que rosto bonitinho, lisinho, jeitinho de boneca que japonês gosta, né? Parece tá novinha, mas muito bonita, muito bonita E o seu visual de motoqueira E aí, né, gostando ou não da roupa Vamos analisar o seguinte Primeiro, Mai é motoqueira Mai já apareceu com roupa de motoqueira nas artes do chinquiro Deixa eu até ver se eu acho aqui, ó Numa pesquisa rápida Olha a Mai aqui, ó De jankento de couro, né? Heavy metal, motoqueira Metaleira Ela já tem licença pra usar a roupa de motoqueira E a gente tem que ver que a direção artística do jogo toda é sobre acelerar, sobre motos, né? O primeiro estágio que a gente vê tem uma moto no meio, né? O sistema Heavy usa um medidor de velocidade, né? O Revit acelere isso, né? É o slogan do jogo Então, faz todo sentido Você pegar alguém que já é motoqueira e colocar com visual De motoqueira Então, achei muito legal Achei de bom gosto E continua extremamente sensual, né? Porque a barriguinha está toda de fora E o decote está aberto até onde dá Então, está tudo bem, gente E tem a roupa classe, que a gente já viu, né? O novo fogo queima Meu Deus do céu Esse trailer tem esses cortes Esses closes, né? Eu achei que ia ser só o da Gamescom que ia ter isso Mas eles colocaram aqui também Aí fica difícil, né, cara? Vamos lá Vamos lá Então, a gente tem um Dá pra ver que o instance dela mudou por esses golpes aqui Que ela não fica mais abaixada, né? Cara, tem física aqui Onde não é pra ter durante esse golpe Aí, target combo Todo mundo tem Belo movimento Chutão Pegou dois hits, né? Pegou na volta E aí a gente vê o primeiro golpe Que deu um pouquinho de polêmica Rio embo, né? Porque, olha lá Ela vai girar Rio E aí o cara fala Ah, não, faz sentido Porque falta a cauda O rabo Aquele negocinho que fica pendurado ali Está faltando o rabinho É o rabinho ali que bate Durante o rio embo, cara Então Eu concordo E fica estranho Parece que está faltando alguma coisa Mas eu lembro Eu lembro do Do Thor Ragnarok Quando o Thor está chorando Porque não tem o martelo Para usar os poderes E aí o pai dele Ué Você é Thor O deus dos martelos? Eu achei que você era Thor O rei do trovão O martelo é só um catalisador Então a pergunta que eu faço para vocês é O poder Quem solta é a Mai Ou é a roupa dela? Concordo Que esteticamente Aquela cauda Faz aquela rabetinha aqui E ela torna visualmente mais bonito O movimento do golpe Mas É Eu acho que não é A roupa que solta fogo Tá bom? Se é que vocês me entendem Muito profundo, né? Cara Aqui é cultura, né? Beleza Olha lá Dá para ver que ela Ela termina o golpe com Com instância Ela termina o golpe E vai voltando para o instância Neutro Dá para ver que o instância dela Neutro é Levantado Para a alegria de muita gente Um detalhe que eu já posso Observar aqui Esse restaurante aqui Já apareceu Nesse cenário aqui A gente tem O Hipopo Village Com hipopótamo Aqui Então a gente talvez Seja do outro lado A gente aqui Estava nesse Nesse lugar aqui Tem essa parte aqui Então a luta pode estar acontecendo Aqui Aqui do ladinho Aqui Mais para o lado Aqui ó O restaurante do hipopótamo É É canon Aí a gente vê o leque aqui Um golpe heavy Batendo duas vezes O que parece ser uma versão Daquele Horace Com o soco dela Que ela sai rodando com os leques Parece ser uma versão Disse que a gente viu aqui Aí Golpe Um heavy art Do golpe clássico E Já cancela com Tatsu no Maya Uma coisa assim Né Que é essa descida dela Cara ficou bonito A pose dela Aquela estirada aqui ó Com o leque na boca Ficou bem Bem bacana E aí a gente já vai ver Olha esse super Cara Eu achei muito legal Essa versão dele Com essa finalização nova Vi gente reclamando Dos efeitos De fogo É Eu particularmente gostei Olha lá Eu achei legal Tá Ah é o melhor fogo do mundo Não É Tá horrível Também não Tá legal Tá bom Tá bom o suficiente Olha lá Aí concentra Talvez essa seja A versão de duas barras Né Por isso que tem Essa finalização especial Aí o mais clássico Que isso não existe Isso aqui Provavelmente É do modo história É do modo arcade Né Ela vai se encontrar Com alguém Essas imagens táticas Lembra que eu falei Pra vocês Que provavelmente Ia ser uma coisa Bem quadrinhos Que eles iam Apostar nessa Estética de quadrinhos Pensa que isso aqui É um quadro De uma revista Em quadrinhos Olha lá E aí o texto Aparece assim Com pequeno movimento Isso é muito estética De quadrinhos Que é que eles vão buscar No modo história Ou modo arcade Né O fogo antigo Funciona E aí a gente vê A roupa clássica Na sua modelagem nova Né E aí a gente já vê Ó O heavy haste dela Que ela mete o Naruto Né Difícil não pegar Uma pose comprometedora Girou 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 Jogou pra cima Jogou os leques O leque cruze Ah Jutsu da substituição Narutei Vem Olha que Bonito Então tá aí A moça tá trabalhada Aí no Na maquiagem Né Vem pra cima E aí ó Faz uma gracinha aí Engraçado Os leques Era pra diminuir A temperatura E não pra aumentar Né Mas enfim Eles fizeram uma edição Provavelmente Pra passar ali no No Na Summer Game Fest Que é reduzido Porque o tempo lá é caro Né E o Bob Wilson Podia Jurar que viria no game Pois é Então Temos Um cosplay De Bob Wilson Aqui Nesse exato momento Né Nós temos um rapaz Aqui no canto Você pode dizer Que nós temos Bob Wilson Confirmado no cenário Mas eu No fundo do meu coração Vou acreditar Que é só um cara Na vibe Não é o Bob Wilson O Bob Wilson Vai estar no jogo Com um visual Completamente diferente E renovado Esse não é o Bob Wilson No God Please No 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 Vamos lá Ok Então aqui Vamos lá Pra quem não tenha dúvidas A ação começa com 22 22 personagens Uma mistura de 17 Rostos familiares E sangue novo Plus 5 DLC Caractérios Mais 5 Lutadores De DLC Aí o pessoal Fica Peraí É 22 Mais 5 É 17 Mais 5 E aí a gente Pode ir aqui No site Da Steam DLC 5 personagens Previsão de quando eles vêm E Pra que não reste dúvidas Aqui está Lutadores Lutadores memoráveis De tudo quanto é lugar Surgem nas ruas de South Town A ação se inicia com um total de 22 personagens Um elenco de 17 membros Que varia Desde veteranos Até novatos Além de 5 lutadores Além de 5 lutadores No Season Pass 1 Tá bom Então O texto é meio ambíguo É ambíguo É de propósito Provavelmente Mas então Esses 22 Eles estão contando Se você fizer a conta 17 Mais 5 Total 22 Tá Então O jogo O roster inicial É 22 Se você contar Os 17 Mais os 5 De DLC Não Peraí Mas então O roster inicial É 17 Né Mais ou menos Mais ou menos Tá Porque a gente vai continuar A ver o trailer E eu explico Isso é informação Já tinham falado isso Mas é bom ter essa confirmação O jogo já começa Já no lançamento Vai ter O online Com Rollback Netcode E Crossplay Isso é muito legal Aqui uma novidade Que eu fiquei muito feliz De ver Né Então a gente vai ter aqui O Episodes Of Soft Town Que é uma espécie De RPG Tá Que vai estar disponível No jogo Então a gente está vendo aqui Que a gente vai poder visitar Alguns locais Inclusive aqui Tem Soft Town E tem uma interrogação aqui Então A gente provavelmente A gente vai sair de Soft Town Character Selection Showcase E Minigames Aqui Nesse modo Seagull Player Eles falam É um modo Seagull Player Ó Tem experiência aqui Ó Level 4 Do Rock Isso aqui é uma novidade Que realmente É muito legal de ter Vamos ver Beleza Então Visite locais Em frente Inimigos Sub-Skills Aqui a gente vê Os eventos que tem Né Tem um evento aqui Diferente Aqui é os pontos Para visitar Aqui tem uma luta Tá marcado uma luta Aqui O Street Fight Alpha 3 Vocês lembram Em que você só escolhia O lugar que você ia Né E aí você lá Tinha alguma Atividade Aqui dá para ver Aqui dá para ver Aqui quem ele vai Enfrentar Aqui tem o Vox Reaper Level 1 Não tem nada aqui Pá Street Tem o Stage Tem esse 100 aqui Deve ser o reward Que ele vai ganhar 100 de XP Talvez né Fighting Em regular match Então está explicando Aqui E aqui vai ter Uma luta normal Contra o Vox Reaper Então vai ter Algumas atividades Aqui que não são Lutas também E aqui a gente vê Um cidadão aleatório Apanhando O Mossberg Tá Que provavelmente É só um NPC Né É um qualquer Que eles colocaram Aqui para levar Uns tapa E a gente vai ver Eles aos montes Trocando a paleta De cor Trocando o cabelo Trocando a cor da barba Trocando o óculos Né É o tipo de personagem Que está aqui Para Outro aqui Esse cara aqui Inclusive até lembra Aqueles personagens Genéricos lá Que eram projetados Por Garou 2 Né Vocês lembram aqui Os personagens de terno Com óculos aqui É o Bugsy É um cara Alguém achou Que era personagem Novo revelado Mas é só NPC Beleza Cara Isso é muito legal Ter Na moral Cara Eu não lembro Pode ter Tá E o chat Tá aqui O chat Sabe mais que eu Né Se tem algum jogo Moderno 3D Que permita Você mudar A paleta De cores Fazer um Color Edit Eu realmente Não lembro E isso É sensacional Isso é muito legal Porque você Customiza Eu lembro Da gente fazer isso No The King of Fighters 13 Que você fazia cosplay De tudo que era Personagem da cultura pop Dentro do jogo Então vai dar pra fazer Isso aqui também Não só com a cor Mais até a textura Mais até a textura Né Gears Cara Isso é muito legal Então press Color Texture E color Picker Então você vai poder Não só mudar A cor Mas dá a textura Cara Isso é Isso é Uau 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 Junkbox Tchau Pre-order Pre-order Now Now Available as Special Edition Bundle Featuring the Base Game And Season Pass 1 Pre-order Your copy For a bonus Fatal Fury 2 Terry DLC Costume And 3 days Of Early Access Ok Se você fizer pra compra Você leva aí A skin Que é muito legal Diga-se de passagem E 3 dias de acesso Antecipado Isso eu acho Isso é muito Mexer com Fia Missing Out Tá todo mundo fazendo isso Mas eu acho Isso aqui zoado Mas eu quero comentar Aqui realmente O que realmente Me deixou triste Vamos lá Quando eu olhei Isso aqui na reação Eu disse Cara O jogo então Tá barato Porque a gente Tá recebendo O jogo Mais o Season Pass 1 Pelo preço Do jogo base O jogo base Fora DLC O normal Quando você compra O jogo com a DLC Aí já é mais que isso Então a gente Tá recebendo o jogo E já tá recebendo Um ano de conteúdo Antecipado Pro preço do jogo Então quer dizer Que o jogo Tá mais barato Do que os outros jogos Show de bola Uau Só que você vai procurar E não existe A versão básica do jogo Não existe O Game Base Esse Game Base Não existe Não só não existe Só dá pra comprar A tal da Special Edition Como eles dizem aqui Ó aqui Não temos planos Para vender O jogo base E o Season Pass 1 Individualmente Gente Vamos lá A única forma De comprar o jogo É a versão especial Do jogo Não dá pra comprar A versão base A versão especial É o preço Normal de um jogo Certo Não existem planos De eu comprar Nem a Season Pass 1 Nem o jogo Separado E quando eu junto O jogo Com a Season Pass Eu tenho um Roster de 22 Personagens E eles dizem que A batalha Começa com 22 personagens Sendo 17 Um mix De novos e velhos E mais 5 De DLC Ou seja Eles já estão contando A DLC Como parte do Roster inicial O que eu acho Que aconteceu Tá Suspeito Há indícios Aqui Se você Olhar o básico É que Provavelmente É uma suposição Eles arrancaram Os personagens Do rosto E principal Fecharam com 17 O jogo original Tinha o que? 14 né? Então 17 Já é mais que o original Beleza? E aí Eles vão entregar O que era Pra ser o jogo base Esse pedacinho Como DLC Esquece o preço em real Vamos falar em dólar 60 dólares é o preço do jogo Não 60 dólares é o preço do jogo Mais o Season Pass 1 Show cara Barato E se eu quiser comprar Só o jogo base Pra ver qual é Então não dá A ação se inicia Se inicia Com um total de 22 personagens Sendo que 17 Vai estar No começo do jogo E mais 5 lutadores Da Season Pass 1 Então Pra mim Pra mim O que aconteceu Foi ou das duas umas Ou não vai dar tempo De fazer E eles transformaram Os personagens atrasados Numa Season Pass O que eu até entenderia Faria sentido Ou O que é pior Né? Eles arrancaram o conteúdo Do jogo Pra fazer Season Pass Se Isso é uma adaptação Cara Não dá pra terminar Os 22 bonecos Vamos fazer isso Como DLC Vamos entregar Durante o ano Até entendo Desde que Isso ficasse Um pouquinho mais claro Nisso que eles estão fazendo aqui Né? Porque eles estão fazendo Uma versão especial Olha como você Está recebendo Um conteúdo especial Pelo menos Não estão cobrando Mais por isso Aí ia ser Aí 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 meu irmão Aí meu irmão Você ia ver Aí ia ser Aí ia ser complicado Mas é que tá Cleovan O que eles fizeram Eles pegaram uma coisa ruim E transformaram Em uma coisa boa E o marketing Faz parecer que é legal Faz parecer que a gente Tá recebendo mais Cara Eu vou ganhar o jogo E a Season Pass Pelo preço do jogo Uau Que incrível Não Na verdade O que você vai receber É um produto incompleto E a gente vai terminar ele Durante o ano Beleza? Mas não se preocupe Porque a gente não vai te cobrar Mais por isso Tá entendendo Qual é a jogada de marketing? É 60 dólares Se você recebe o jogo Vai tá faltando conteúdo? Vai tá faltando conteúdo Mas a gente entrega Durante o ano Show de bola? Show de bola Então tá tudo certo, né? Ficou tudo 0 a 0 Estaria tudo certo Se tivesse Agora sim Vamos falar do preço A regionalização Dos preços Cara 324 reais e 29 centavos Literalmente Isso aqui é a conversão direta Do dólar 60 dólares Hoje Né? Estão dando Por volta Disso aí Não tem localização De preço Tá? A versão mais barata De Playstation Que eles arredondaram Pra baixo, né? Ah, 300 conto, né? 2,99 Qual é? Ainda tá caro Meu conselho Não comprem agora Esperem ajeitar isso Se você já comprou Valeu Agora que eles não vão ajeitar O preço nunca mais, né? Se você comprou Desse preço aí Já era Vamos torcer aqui Pra que isso mude Pra que se resolva Vamos torcer Pra que ninguém Tenha comprado Desse preço Né? Pra eles não acharem Que ah O pessoal tá pagando Então deixa Porque ficou pesado Pra nós, né? Já que a gente Não consegue comprar A versão base Você é obrigado A comprar especial Que fosse regionalizado Que fosse localizado O preço Mas não é o caso No mai No bai, né? Se tem mai Então a gente compra Cara É complicado É complicado Mas eu tenho que dizer Que essa história De 17 mais 5 Eu acho que Nesse angu Tem caroço Acho essa história Muito mal contada E o pior de tudo Desse preço Tá difícil Pra nós É verdade Eu acho Pra mim tá difícil Pra vocês, tá? Eu queria mostrar Mais uma coisa Vamos terminar Com uma notícia Boa pra cima Nas divulgações Aqui, ó Algumas imagens Mas aqui a gente Viu um golpe Olha só Ela girando Com os leques Esse golpe Me remeteu muito Me lembrou esse golpe Aqui, ó Isso aqui Posso estar errado Tá? Mas, ó Esse golpe Que ela roda Né? Olha lá Olha lá Né? Essa foto aqui Me deu a entender Que ela vai ter Esse super também, hein? Dentro do episódio Soft Town Vai ter as lutas Lá do RPG E tal Você vai ter Modo online Também Tá? Isso é legal Outra coisa Que o jogo vai ter É o clone Online Ou seja Você vai poder jogar Com aqueles Avatar Por IA Generativa De pessoas De jogadores E tal Então você vai poder Labrar A gameplay Do coleguinha Sem o coleguinha Estar jogando Literalmente com você Por assim dizer Beleza? E a gente vai ter ali O ColorDite E o Junkbox Tá? Mas Eu gostaria De destacar Também Olha o level up Aqui Level up Olha o minigame Das garrafinhas Olha lá Que gostoso Olha o minigame Do braço Meu Deus O clássico Minigame De Fatal Fury Então a gente Tá vendo aqui Que vai ter Missões Fazer comandos Aprender E vai ter Graças a Deus Não é machar botão É tipo um jogo De ritmo Você vai apertando Os botões E direcional Pra você ganhar No jogo de braço Porque se fosse Pra esmagar botão Como era antes Aí eu não ia achar Talenhar não Não esquece Se inscrever no canal Se você não for inscrito Ativa o sininho Pra receber todas As notificações Pra talvez O YouTube Te avisar Quando a gente abrir Uma live E você ficar junto Com o chat E participar Ao vivo E ter O seu comentário Destacado Que nem o do Dragon Aqui por exemplo E ser eternizado No corte da live Beleza? Então é isso Que Deus abençoe todos vocês A gente se vê na próxima E até lá